Bom dia, pessoal! A nossa Caravana da Cidadania deixou as belas paisagens do oeste de Santa Catarina e veio aqui para Cascavel, onde a nossa festa é no Autódromo da Cidade. O Autódromo de Cascavel, que tem sido palco de grandes corridas de Fórmula Truque, foi escolhido pela Engar Veículos para mostrar os novos caminhões Mercedes a seus clientes. Além dos caminhões da Caravana, colocou mais quatro veículos para test-drive. Uma novidade foi que os caminhões traziam engatados os mais diversos implementos, para que os testes fossem o mais próximo do dia a dia de trabalho nas rodovias. Esta aqui é uma região muito rica em agricultura, em agronegócio. Como é que vocês estão encarando hoje com a crise que se tem, as possibilidades de futuro aqui? Eu acho que a gente, o grupo Engar como um todo, se preparou muito em períodos anteriores para um momento que, porventura, pudesse ocorrer de uma crise um pouco maior. Eu acho que a gente está passando esse momento e passamos bem. A gente passa sem muitos sobressaltos. Quanto à região, é uma região bastante rica, bastante produtiva. É uma produção muito grande de grãos, principalmente soja e milho. E uma outra grande coisa que nós produzimos aqui na região é frango. Hoje nós temos um aberto em torno de dois milhões de frangos dia. Isso gera uma cadeia, digamos assim, de empregos e de renda muito grande. Isso faz com que nós tenhamos uma boa região para trabalhar e uma região bastante rica nesse sentido. A caravana trouxe toda a sua infraestrutura para o autógrafo. Com o apoio da Secretaria de Saúde, montou uma área de atendimento a caminhoneiros e convidados da Engar Veículos para testar glicemia, pressão e, além disso, fazer vacinas. A Carreta Lã, onde os caminhoneiros fazem teste de conhecimento em busca do título de caminhoneiro do ano, esteve sempre lotada. Quem fez o teste, como o Rogério, entendeu bem os objetivos das perguntas. Testar o conhecimento que cada caminhoneiro precisa ter para rodar pelo trecho. Na verdade, a pesquisa está dentro do que nós vivemos hoje. Estão todas as leis de trânsito, estão todas dentro da pesquisa. A pesquisa é um tempo grande, demorado para fazer, mas hoje o que nós usamos no trânsito está tudo dentro da pesquisa. É bom porque todo mundo deveria saber o que tem nas pesquisas para fazer o correto. Fila mesmo havia na área de inscrições para o test drive. Na pista, os caminhões mal paravam. No final, havia sempre a Tafira esperando para entrar aí nos brutos. Muito bom, caminhão bom, caminhão show de bola, com bastante potência, torque muito bom, freio especial de primeira. É uma máquina. Caminhão é bom, né? Caminhão potente, tem tudo ali, né? Caminhão, eu trabalho com já, né? Com 2015, mas esse aí é show de bola. Nesse momento, a gente tem a oportunidade de mostrar para os nossos clientes todo o nosso portfólio de caminhões, toda a tecnologia embarcada que tem nesses caminhões, tudo aquilo que a Mercedes-Benz proporciona de conforto e economia de combustível para os nossos clientes. Eu acredito que esse é um dos principais eventos do Brasil, né? E onde nós buscamos clientes de todo o norte do Paraná e noroeste, com o intuito de mostrar o nosso portfólio completo. E o principal, colocar os clientes para rodar no trecho e dentro do autógrafo e tirar do caminhão o melhor que eles podem tirar. A Mercedes-Benz aproveitou também para mostrar os outros serviços que pode prestar aos seus clientes. Nesse ônibus, por exemplo, estava uma exposição da Ellen Stroke Parts, com todo tipo de peça de reposição. Havia também mostra de produtos remanufaturados, com garantia de fato. Ao longo do dia, como em toda a festa da caravana, meninos e meninas de um projeto social apresentaram danças e capoeira. E assim foi durante todo o dia. Os testes drive duraram até o anoitecer. Foram quase 700 testes. Nesta grande festa da caravana, siga bem, no autódromo aqui de Cascavel.